Quero é você, te amo A vibração do mundo, todo e qualquer momento Cê tá aprendendo a ver, quero é mais, amor Muito mais, quero é mais, amor Pra revelar tudo o que sinto quando pronto Magia quando chego em casa e tiro o manto Eu sou você, eu sou você Quero é você, te amo Quero viver seguindo Sempre me acontecendo E o coração batendo Quero é dizer que sinto A vibração do mundo, todo e qualquer momento Cê tá aprendendo a ver, quero é mais, amor Muito mais, quero é mais, amor Pra revelar tudo o que sinto quando pronto Magia quando chego em casa e tiro o manto Eu sou você Eu sou você Quero você, te amo Quero você, te amo Perseguindo Sempre me acontecendo E o coração batendo Quero é dizer que sinto A vibração do mundo, todo e qualquer momento Cê tá aprendendo a ver, quero é mais, amor Muito mais, muito mais, eu quero é mais, amor Pra revelar tudo o que sinto quando canto Magia quando chego em casa e tiro o manto Eu sou você, eu sou você Eu sou você, eu sou você Muito mais você Muito mais você Eu sou você, eu sou você Uma mariposa que não pousa Pois tudo que ousa é lhe querer Desvairadamente alucinada Na semi-escuridão de um quebra-luz Como um cisne branco sobre a lama Eu me dilacero em sua cama Na fascinação dos seus suplícios Vivo a insaciável aflição De ser desfrutada como um vício Que me desgovernar nas suas mãos Os lençóis no chão amarrotados Botas de suor no edredom Nossos risos tão esparrapados E a felicidade no colchão E parta se quiser mais não me obrigue A amordaçar meu coração Tente compreender Tente compreender Nelson Rodrigues Esgote o poço escuro da paixão Ah, 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 ah Ah, ah Eu não sofro, não sou fera Você não tem chapéu vermelho Na nossa era, já era acreditar no espelho Eu não sei porque você tem medo de me dar Esse coração que está querendo me ganhar Brinca, 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 brinca Brinca de dizer que não Brinca de fazer pirraça, só não brinca Brinca com meu coração Brinca, 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 brinca Brinca de dizer que não Brinca de fazer pirraça, só não brinca Brinca com meu coração Para com isso Não jogue tanto na rebranca Sem compromisso Aceite a minha rosa branca Brinca, 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 brinca Brinca de dizer que não Brinca de fazer pirraça, só não brinca Brinca com meu coração Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brin Esse nosso amor criança que só deve brincar Brinca, 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 brinca de dizer que não Brinca de fazer pirraça, só não brinca, brinca com meu coração, não Brinca, 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 brinca de dizer que não, não, não Brinca de fazer pirraça, só não brinca, brinca com meu coração, não Brinca, 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 brinca de dizer que não, não, não Brinca de fazer pirraça, só não brinca, brinca com meu coração, não Brinca, 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 vai Brinca, brinca de dizer que não, não, não Brinca de fazer pirraça, só não brinca, brinca com meu coração Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és Tu dizes que não és, eu pareço, mas não sou Faço que vou e não vou, tu não parece, mas tu és Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és Tu dizes que não és, eu pareço, mas não sou Faço que vou e não vou, tu não parece, mas tu és Tu tens a cara de durão, mas teu coração é mole, mole, fácil, fácil Todo mundo brinca, todo mundo zomba, todo mundo bole Eu tenho cara de fogo, mas não sou bobo não, meu coração é fogo Eu sou um perigo, quem jogar comigo vai perder o jogo Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és Tu dizes que não és, eu pareço, mas não sou, faço que vou e não vou Tu não parece, mas tu és Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és Tu dizes que não és, eu pareço, mas não sou, faço que vou e não vou Tu não parece, mas tu és Tu tens a cara de durão, mas teu coração é mole, mole, fácil, fácil Todo mundo brinca, todo mundo zomba, todo mundo bole Eu tenho cara de bobo, mas não sou bobo não Meu coração é fogo Eu sou um perigo, quem jogar comigo vai perder o jogo Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és Tu dizes que não és, eu pareço, mas não sou Tu faço que vou e não vou, tu não parece, mas tu és Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és Tu dizes que não és, eu pareço, mas não sou Faço que vou e não vou, tu não parece, mas tu és Tu tens a cara de durão, mas teu coração é mole, mole Fácil, fácil, todo mundo brinca, todo mundo zomba, todo mundo mole Eu tenho cara de bobo, mas não sou bobo não Meu coração é fogo Eu sou um perigo e quem jogar comigo vai perder o jogo Eu sou um perigo e quem jogar comigo vai perder o jogo Ah, mas que vontade me deu de chorar com essa canção assim solta no ar Parece até que foi feita pra mim e eu me comovo feito um alfenim Com as redondilhas desse versejar, embaraçando todo o meu festim Vento que agita minha emoção Dias vividos soltos na paixão De tudo aquilo que só despertou Quem só se deu inteiro ao que amou Quem traz na alma a imensidão De um mar aberto feito de perdão Canta e cantando todo o meu festim Encerra a festa desse alemão Que não me atirem E não me atirem em outros carnafais Iguais a tantos que não voltam mais Que despedaço o coração assim Que me embriague errante Vendo o fim Doendo em mim Doendo em mim Canta e cantando todo o meu festim Canta e cantando todo o meu festim E não me atire em outros carnavais Iguais a tantos que não voltam mais Que despedaço o coração assim Que me viaja errando e vendo o fim Doendo em mim Iguais a tantos que não voltam mais Que despedaço o coração assim Que me viaja errando e vendo o fim Doendo em mim Não, eu não quero ir embora Amigo, moçada pela calçada do cinema São Luís E a ver nova chanchada Nós carico a diretriz Ai de mim quanta saudade Da raiz do X problema É que só de paletó Nego entrava no cinema É que só de paletó Nego entrava no cinema Lá da esquina a gente ouvia frenesi de rock'n'roll Não tinha bitomania Loja Box do Chinol Pronta, alegra de três nortes Não me tire a solução Ipanema é pra surfista Aça branca que é meu chão Ipanema é pra surfista Aça branca que é meu chão Moçada pela calçada Do cinema São Luís E a ver nova chanchada Os carinho da diretriz Ai de mim quanta saudade Da raiz do X problema É que só de paletó Nego entrava no cinema É que só de paletó Nego entrava no cinema Lá da esquina a gente ouvia frenesi de rock'n'roll Não tinha bitomania Loja Box do Chinol Pronta, alegra de três nortes Não me tire a solução Ipanema é pra surfista Aça branca que é meu chão Ipanema é pra surfista Aça branca que é meu chão Quero, 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 quero Quero, 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 quero Que go, que go, que cungu 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 Que go, que go, que cungu